O orgasmo feminino Olha só, a gente aqui no canal e pelos vários circuitos da nossa rede, a gente fala bastante sobre feminino, prazer feminino, feminilidade e agora a gente vai especificar um pouco e falar de orgasmo propriamente dito, orgasmo feminino, esse tabu. Então, a primeira coisa é que pode parecer incrível, mas sim, existe orgasmo feminino. Claro, eu começo quase com uma brincadeira, como diriam os franceses, como abutado. Mas, você sabe que durante muito, muito tempo a gente achou que não existia? Que a mulher não gozava? Isso diz muitas coisas, duas delas. Primeiro, é que o ser humano é um bicho que ele é ligado naquilo que ele vê. Isso já revela dois pontos aqui importantes para a gente começar. Primeiro, a gente tem como humano uma matriz aqui, um funcionamento mental, provavelmente inconsciente, que estava muito atrelado a precisar ancorar uma verdade em órgãos dos sentidos. como se durante muito e muito tempo a gente imaginou que no gozo masculino, como tem algo visível, como tem dois movimentos visíveis, um pau duro, um pau eré, pênis ereto, e depois tem uma modificação desse estado. Na verdade, a gente tem duas modificações, né? Tava aqui, né? A realidade T0, a realidade tá aqui com um pênis ali, tranquilo, flácido, né? Depois fica ereto, ejacula, depois volta a ficar tranquilo. Então, a gente diz, houve um acontecimento. A gente precisa dessas marcações no tempo e de transformação de estado. É como se, pra nossa mente, isso fosse mais óbvio de ver que houve uma variação, que algo ocorreu. E na mulher, é um pouco invisível. Ou, não é tão invisível assim, porque sim, a gente tem, né? A clitóris, a pequena glande da mulher, né? É aquele Y, né? O clitóris não é só essa ponta que sai aqui pra fora, né? A gente sabe hoje que é esse Y aqui, então, aqui essa glande fica assim, entumecida, tem uma transformação. Só que é menos visível o olho nu do que um pênis ereto, né? O clássico pau-duro. Então, você vê como a gente ainda é muito ligado a esse ver para crer. Sabe que, fazendo uma conexão aqui, a gente diz, ah, a Terra é plana, os terraplanistas. O que que é isso? É a mesma coisa, é como se a gente tivesse séculos e séculos de conexão com os nossos olhos, com os nossos sentidos. A gente vê a Terra, né? Porque nós somos muito pequenos na escala, de novo aqui no nosso canal, falando da escala humana. E da diminuta escala humana em relação à Terra e em relação ao cosmos. Mas porque nós somos uma micro formiguinha numa Terra imensa, que é redonda, qual a nossa sensação? A Terra é plana, é reta. Só a gente não consegue se colocar de fora e ver essa micro formiguinha dentro numa Terra gigantesca. Então, vocês veem que aí a gente repete isso ao pensar nos orgasmos masculino e feminino. E um outro ponto, além dessa conexão com o ver, o sentir, o explícito da transformação concreta, a gente tem também um lado que é o da dominação de um sexo sobre o outro, de um gênero sobre o outro. Então, a gente também quis controlar o gozo feminino e o corpo, não só o gozo, mas o corpo, a roupa, a cabeça, o olhar, a língua, a palavra, o direito. Não é? Claro, o nosso vídeo hoje é especificamente sobre orgasmo e é esse o nosso tópico. Mas, vocês sabem que a gente restringiu o direito ao orgasmo, o direito à expressão plena da sexualidade, do erotismo e do corpo, sobretudo porque a gente se angustia diante desse gozo feminino. A gente fala, nossa, o desejo feminino que estranho, que enigmático, como assim? Por que, sobretudo? Porque se ela deseja outra coisa que não a mim, ela pode vir a ter um filho de outro ser que não é o mesmo? E a lógica das heranças? E a lógica das transmissões do nome, da terra, do dinheiro? Então, vocês veem que não é pouca coisa quando a gente fala de orgasmo feminino. São muitas camadas, muitas e muitas estratégias de coibição, de recalque, de repressão. Isso, posto, aí a gente vai mostrar, a gente vai descobrindo que nos últimos 200, 300 anos e nos últimos 100, de uma maneira mais bombástica e nos últimos 30, mais ainda, ou a revolução sexual dos anos 60, talvez meio século, mas sobretudo o século XXI, vamos dizer, nas últimas décadas, a gente tem colocado a boca no balão. E só agora, aquilo que a gente falou de clitóris e esse longo órgão, a gente só analisou isso. Olha, gente, anatomia básica, fisiologia básica, a gente só conseguiu ter a cabeça aberta pra conseguir olhar isso, desvencilhar isso, fazer estudos, pesquisas, mensurações agora, agora. Então, olha o medo que a gente tem da sexualidade feminina. Olha o pânico que a gente tem diante de um pedaço de um não controle sobre o corpo, a psique, o gozo, o erotismo, a sensação de uma mulher, né? E isso atrapalha a própria mulher a chegar no seu próprio orgasmo. Então, o que a gente tá falando aqui? De refazer um caminho histórico, como diria Benjamin, a contrapelo, né? Varrer a história a contrapelo. É essa a função agora, é essa a possibilidade de, de alguma maneira, e eu queria deixar esse convite aqui, colocar o orgasmo feminino numa espécie de, um lugar de máximo reconhecimento, um lugar de nobreza, de potência, potencialidade, possibilidade de, de respiro, de libertação, de criação, de gestação, né? Você sabe que a gente tem estudos que vão dizer que, em grande medida, o que que é o orgasmo? Tanto, aí eu vou ter que fazer essa divisão de gênero, né? Masculino e feminino. Mas, claro, o orgasmo masculino, ele pulsa. Então, pulsa esse pênis e jorra, faz uma fonte de semente, muitas sementes que tem que jogar e chegar, né? Penetrar a vagina, fazer um caminho relativamente longo, passear ali, pra chegar, né? Trompas, ovário, em algum momento da trompa, né? Segundo, terço, tem um encontro de um óvulo que tá saindo do ovário e fazendo o seu caminho pra cair no útero. E, normalmente, a fecundação se dá no meio desse grande túnel, que é dessas trompas. É no túnel, é na floresta, né? No caminho dessa floresta. Tá saindo o óvulo aqui, tá chegando aqui. E o orgasmo feminino, nessa, né? Você contrai a vagina, você contrai tudo. Você contrai ali, ó, o caminho, o ovário. E aí, você também impulsiona esse óvulo. Você também puxa isso. É como se o próprio fato da contração do seu corpo existir, ela ajuda esse encontro das duas partes da semente. As duas sementes, elas se cruzam. Então, é isso que é o maravilhoso da história. É da ordem do maravilhamento, o orgasmo feminino e masculino também. É vida, essa potencialidade pulsante de fazer uma semente, encontrar com outra semente pra gerar a vida. Então, é isso. Sem, né? Sem tabus, sem recalque, sem ter que se esconder, esconder o seio, cruzar as pernas, achar da ordem do horror, do sexo. É lindo, é lindo, é belo. São órgãos, são flores, vasos. Qualquer imagem que a gente queira ter, lança, seta. E a gente se interpenetra, a gente recebe o outro. O feminino também come esse outro. E esse masculino também come esse feminino. Ou fêmea, fêmea, macho, macho. Enfim, de tal maneira que a gente possa se exercer junto com a fantasia. Porque o orgasmo é essa pulsação, é a carne, é o real do corpo e também é todo imaginário. São as cenas, são quais foram os momentos primários de você escutar e você descobrir o sexo, escutar atrás da porta, olhar pelo buraco da fechadura, imaginarizar nos textos lidos, sentidos. Tudo isso, tudo isso modula uma narrativa, uma história, um storytelling. Como é que é a cena de uma sexualidade, de uma erotização pra você? Como é que é os personagens? Como é que é, como é que você tá aceso? Como é que você tá teso? Ou teza, ou acesa? Esse também é o outro lado da pulsação, desse real do corpo. Chegar nessa cena, passear por essas histórias, vivenciar, brincar, né, pra fechar aqui, né, então, real do corpo, a natureza, a pulsação, as histórias e também tudo aquilo que a gente vai brincando, vai fazendo, vai criando junto com o outro. Aí a gente vai ter a tecitora orgásmica potente, né, isso aí.